A Enjada Batecocha A Enjada Batecocha Na Bailanta do Fundão Se a colher é com as morochas Na penumbra do Lampião No tal despixa, encolhe A gaitita se desmancha E no trote descebole Até a noite é pé de cancha A guampa cheia de ganha Vai de um lado pro outro lado E o chinareno se assanha Este é surro no largador A Enjada Batecocha A Enjada Batecocha Na Bailanta do Fundão Se a colher é com as morochas Na penumbra do Lampião Numa prosa ao pé da orelha O chiro roça ao bigode Na bochecha bem bebeia Da tchanga que se sacode E prossegue o mano a mano Alô largo no galpão No tal de vamos que vamos Na Batecocha Na Bailanta do Fundão Se a colher é com as morochas Na penumbra do Lampião Não existe China feia Na Batecocha Na Batecocha A Enjada Batecocha Na Batecocha Na Batecocha Na Batecocha Na Batecocha Se inscreva no canal 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 So, 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 Não, Você evita, Júlio So, E, so, E, so, So, E, so, E, so, E, so, Olha só E, so, E, so, E, so, E, so, E, so, Júlio E, so, 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 E, so,